Nesse capítulo a gente vai aprender a usar vetores, vamos ver rapidamente qual é a definição, como é que a gente faz para declarar e a gente vai ver alguns exemplos que vão mostrar como usar vetores. A gente pode declarar dentro de um bloco diversas variáveis, igual a gente está fazendo aqui, idade 1, 2, 3, 4, mas à medida que a gente tem uma quantidade grande de idades ou a quantidade pode ser variável, isso pode ser um problema, porque a gente vai ter que ficar toda hora alterando o programa e tudo mais. Uma forma de a gente trabalhar com um tipo de coisa, como por exemplo idade, mas o que a gente quer gravar de diversas idades é usar o vetor, que também é chamada de array. Como é que isso é feito? A gente declara o mesmo tipo, igual aqui em cima, int, e coloca esses colchetes na declaração. Isso quer dizer que a gente vai ter um conjunto sequencial, que vai ser numerado idade 0, idade 1, idade 2, que permite gravar diversas idades. No Java, o array é um objeto, então esse valor, essa variável idades, ela é sempre uma referência. E como é um objeto, a gente precisa de criá-lo. Como é que a gente faz isso? Vamos dizer, eu quero criar um conjunto que permite gravar 10 idades. Então, eu vou fazer idades igual new int com a quantidade que eu quero aqui, que são 10. E ele vai criar na memória uma coisa parecida com essa, quer dizer, 10 espaços que são numerados de 0 a 9. Em cada espaço desse, eu consigo gravar um inteiro. E aí, por exemplo, se eu quiser alterar a sexta posição, eu faço idade 5 igual a 10, e ele vai fazer essa alteração. É a sexta, porque a gente tem que lembrar que a primeira posição é idade 0. Então, é sempre importante lembrar que os índices variam de 0 até n-1. Sempre é assim. Se você tentar acessar qualquer coisa fora da faixa, vai dar um erro de execução. E aí, eu vou fazer essa alteração. E aí, eu vou fazer essa alteração. E aí, eu vou fazer essa alteração.